o pessoal bom dia boa noite boa tarde um vídeo pequenininho eu não vou deixar de mostrar para vocês porque me foi muito e isso me foi muito útil eu vou passar para vocês aqui uma dica né eu comprei esse paquinho daqui galera que me serve bastante não deixa a desejar nada certo porém ele é muito sensível aqui ó né você vai colocar uma medida qualquer coisinha ela sai do lugar certo então a gente muitas vezes trabalha com medida precisa durante muito tempo certo então que que eu fiz ó eu coloquei aqui fiz um furinho com a furadeira nas costas aqui do paquinho nas costas não na lateral que as costas do outro lado fiz aqui na lateral certo então eu adaptei aqui essa travinha certo coloca medida que eu preciso a medida que eu preciso vou aqui ó do uma travadinha certo galera ó e fica uma maravilha tá vejam só e não afeta nada o paquímetro ficou uma maravilha galera ó dá uma travadinha certo e pronto já era não sai do lugar é uma dica bacana tá galera para quem trabalha aí com medidas precisa né que usa muito paquímetro esse paquinho é da linha barata né comprei baratinho mas é muito bom pessoal muito bom mesmo esse desejo profissional não tem muita coisa a ver tá enfim mas é um paquímetro que não deixa a desejar então essa travinha aqui deixou ele praticamente profissional praticamente valeu galera um abraço